Eu acredito, como me sei apopesco, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo, porque ele vai fazer os senhores que estão aqui, que são os produtores e não os parasitas, terem a possibilidade e a faculdade de não financiar vagabundo. E eu acredito que a maioria dos senhores, cedo ou tarde, vai acabar optando por isso, né? Próximo, Madeira. Já foi os 50 minutos? Já posso responder pergunta? O que é que eu encerro aqui? É, eu gostaria inclusive de falar em operações estruturadas, nos cursos futuros que a gente espera oferecer na plataforma. A gente quer fazer curso de como é que você usa aplicativos que realmente vão te dar privacidade, as redes sociais que vão fazer seus registros serem incensuráveis, a gente quer conversar cursos específicos de como você usa cada uma das hardware wallets, a RGAPD. Tem vários cursos que a gente pretende oferecer. E eu gostaria de conversar sobre essas conversas. Como é que você faz a realização consolidando renda em dólar? Como é que você faz uma capitalização com operações estruturadas, utilizando opções, call, put e tudo mais? Agora, como é que eu vou conversar sobre isso? Se pelo menos metade da galera nunca leu o livro. Se pelo menos metade da galera nunca abriu uma conta na corretora. Então, se eu falasse sobre isso, eu ia alienar mais gente do que eu já alienei, que não entendeu nada do que eu falei, não é isso? Então, eu espero que vocês aproveitem. Não apenas as perguntas aqui, mas a socialização aí fora. E em vez de me perguntar na internet como compra Bitcoin de maneira privada, converse aí, descubra as pessoas dessa região que gostam de dólar, que gostam de euro, que gostam de Bitcoin e que gostam de dinheiro físico. Aí vai ser absolutamente privado. Inclusive, saber quem é o médico, quem é o advogado, quem é o contador, que entende Bitcoin e que vai entender os problemas que vão ter no futuro, não é isso? Dentro da teoria, dentro da economia, o valor de um contato social aumenta exponencialmente. É para isso que existe LAN, é para isso que existe todas as associações. Quando eu tenho você como amigo e eu tenho amigos comuns, eu consigo mais informações suas e eu consigo acessar você de mais maneiras diferentes. Esse é o efeito rede. É para isso que a gente faz esse tipo de evento. A maioria das pessoas aqui não pagaram sei lá quanto foi para ouvir eu dizer o que é Bitcoin. Tem isso de graça no Wikipedia, não é isso? Ninguém veio aqui, ou quase ninguém, não é isso? Para me ver. Você me vê de graça, tem no YouTube 200 horas de Renato. A maioria das pessoas que vieram aqui, ou quiseram bater um papo, tirar uma foto, prestigiar, não é isso? Dizeram, não, eu quero colaborar com esse cara que está viajando no Brasil. Ou, veio aqui para o Meetup, para aumentar o seu capital social. Para conhecer pessoas que vocês, com o tempo, vão fazer negócios, vão criar reputações. Isso é investimento. Isso aqui que vocês estão fazendo que é investimento. Vocês estão pagando para conhecer pessoas que podem multiplicar a sua riqueza, não é isso? Pois é. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu mais uma vez agradeço o convite de vir conhecer essa região. Toda vez que eu chego em São Paulo, eu dou graças a Deus de existir em São Paulo, e eu lamento. Porque vocês que financiam a merda que a gente tem lá no PT, não é isso? É vocês que, vocês são os culpados. São vocês que fiam financiando esse PT, não é isso? É vocês que financiam a destruição da Bahia, não é isso? Aqueles ditadores e tudo mais. Mas quando você chega aqui em São Paulo, você vê, Estados Unidos é 100 vezes pior. Você vê ponte de aço, de aço de 100 anos, não é isso? Aquelas estações de mármore de 200 anos. Meu Deus, como já existia tanta riqueza? Como o Brasil nem existia, não é? Quando eu venho em São Paulo, eu tenho experiência análoga a vocês indo na Europa, vendo os castelos de 200 anos atrás, ou nos Estados Unidos, as coisas de 100 anos atrás. E é isso. Eu acredito, como me sei apopesco, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo, porque ele vai fazer os senhores que estão aqui, que são os produtores e não os parasitas, terem a possibilidade, a faculdade, de não financiar vagabundo. E eu acredito que a maioria dos senhores, cedo ou tarde, vai acabar optando por isso, não é? Muito obrigado, Renato, por compartilhar tanta informação com a gente. E concluída agora a palestra, é o seguinte, o presidente do Ilan, o Rodrigo Andolfato, vai conduzir agora um talk show de 30 minutos com o Renato Amoedo e também com o Alain Shrande Lima. Alain, por favor. Uma salva de palmas. O Alain, que é coautor do livro Bitcoin Redpill e também coprodutor do curso Treinamento Bitcoin Redpill. Peço que vocês ocupem as poltronas e para o público. Todos podem fazer perguntas, caso queiram, que devem ser escritas nos formulários que estavam nas cadeiras, mas aí também tem caneta. E a Jennifer está aqui, na pontinha, ela vai sair recolhendo as perguntas, trazer para a gente. Eu vou repassar ao Rodrigo, que vai conduzir o talk show. Rodrigo. Começando, boa noite novamente. Alan, seja muito bem-vindo aqui. São os dois autores do livro Bitcoin Redpill, os dois produtores do curso Bitcoin Blackpill. E por mais que o Renato diga que está tudo de graça, é um prazer quando a gente pode fazer um curso e rasgar esse dinheirinho fiduciário para ajudar a divulgar as ferramentas contra o próprio Estado. Enquanto chegam as perguntas aqui, vieram perguntas, porque nós estamos transmitindo pela internet e muitas perguntas já chegaram aqui. Valentim Manza, pergunta o seguinte, o que significa, o que significa, e muita gente ouviu você falando, o que significa dólar colaterizado em Bitcoin? É, existem dois tipos de stable fiat. Stables são IOUs, são promessas de dívida. Hoje em dia, agora, nesse instante, se você quiser receber dólares, a maioria dos brasileiros não tem a faculdade, não tem a facilidade de receber um depósito de dólar sem custos absurdos. E muitas pessoas não têm nem possibilidade de ter conta bancária. O cara tem pepino trabalhista, fechou a empresa falida, amante, o processo do filho afetivo, não é isso? Então, não tem pessoas que não têm nem como ter uma conta bancária. Mas você pode instalar em sua wallet, você pode instalar em um wallet qualquer, de código aberto, que não vai saber nem seu nome, e você pode receber dólares, você pode receber reais, você pode receber stable de várias moedas. Tokens, criptomoedas, que representam reais, dólares, e que tem a garantia por trás de alguma instituição que aquilo é conversível por reais, dólares, ou seja lá que moeda for. Beleza? Algumas stables, elas são bancárias. Como é que funciona a stable bancária? Por exemplo, o Tether, o último ano, teve um lucro maior do que a JP Morgan. O que ele faz? Ele compra títulos do governo de diversos vencimentos e tem uma quantidade de dólares em caixa e emite vale dólares. Qual o modelo de negócio desses caras? Eles capitalizam em cima do dinheiro dos outros, não é isso? Sim. Se eu lhe desse agora um bilhão de dólares, pô, você me dá um bilhão de vale dólares, você ia achar ruim? Não. Maravilhoso, não é isso? Maravilhoso. Só comprando o título do governo, meu irmão, você ia fazer 5%, 5,5% agora há 10 anos, não é isso? Pronto. Existe um outro modelo de geração de stable dólares, que são smart contracts, são contratos inteligentes como o MakerDAO. Eu tenho inclusive um texto no sub-stack que eu mencionei, sub-stack do 3-Oitão, tem lá stables bancárias hipercolateralizadas e seu modelo de negócio. As hipercolateralizadas elas são criadas com empréstimo. Eu pergunto a vocês, se vocês soubessem amanhã que a Petrobras vai cair metade, 50%, como é que você faz para ganhar dinheiro com essa informação? Vender Petrobras, não é isso? Você tem ação da Petrobras? Como é que você vende ações que você não tem? Você vai ter que alugar ações, não é isso? Você vai ter que operar vendido em uma coisa que você não tem. Você vai criar. Você vai criar direitos de Petrobras utilizando um outro patrimônio como colateral, como garantia de liquidação de margem. Se a Petrobras subir em vez de cair, você vai tomar rect e vai perder seu patrimônio. É exatamente assim como você criou ações que não existem, vendendo ações sem ter, que são criados os dólares sintéticos hipercolateralizados em Bitcoin. Um exemplo disso é o MakerDAO, mas existem dezenas hoje em dia de smart contracts que fazem dessa maneira. Vinícius Bizzari, também online, perguntou o seguinte, Alan, existe alguma stablecoin que você considera mais segura? A que você é sócio, não é? Já é uma bola, né? Fala aí, pô. Ah, sim. O Tether, ele foi uma das primeiras stablecoins a ser criada e, basicamente, ele virou um big to fail, né? Porque eles são o sétimo maior detentor privado do mundo em título do governo americano. Eles já passaram por diversos estresses de estresse na questão de legislação, sofreram um golpe judicial lá em Nova York, sofreram um golpe judicial do governo americano no âmbito federal e eles conseguiram sempre se sair, porque a equipe do Tether é formada por pessoas extremamente influentes e conseguiram influenciar políticos e várias entidades obscuras, né? E, para isso, eles mantêm várias sedes, várias triangulações através de offshore holding para quem era da área de teoria, quem sabe um pouco da teoria das bandeiras sabe que para que uma empresa ela não seja atacada juridicamente de forma legislativa, eles fazem uma espécie de triangulação e, nisso, eles acumularam uma quantidade imensa de dinheiro. Então, para o governo americano tentar derrubar o Tether será um grande problema. Eu digo que eles são o que mais profissionalmente conseguem manter a stablecoin deles. Tem um pessoal da USDC, que é o da Circle, que é junto até com o pessoal do Deep Morgan, que é a segunda maior stablecoin. Eu também tenho nenhum projeto aqui de stablecoin de real para ajudar P2Ps a se proteger. É um projeto chamado The Pix, onde o P2P para tentar se proteger como é o esquema mais ou menos o seguinte. Nós somos uma estrutura de back office que, assumindo toda a parte do risco, o P2P vende o Bitcoin para o cliente, eles mandam e toda a parte de transferência de Pix cai em nossa conta. Em troca, eles recebem um token lastreado em real ao final do dia. Quando eles quiserem, eles só resgatam ou na forma de Pix ou então na forma de Bitcoin. Então, nisso, o que acontece? Assumindo todas as transferências e mandamos os Bitcoins via rede Liquid, que é uma rede do Bitcoin, uma cidade de Tien que tem até no livro que a gente fala também, que é uma rede mais privada e isso o banco não vai saber que o P2P fez a transferência. Mais ou menos como funciona assim. Perfeito.